Olá, rapaziada que acompanha o canal aí, hoje eu estou para passar para vocês aqui um treinamento de Seoi Naguê, tá? O primeiro passo aqui, ó, nesse pulho de parede que eu tenho aqui, eu vou tirar a minha faixa e colocar aqui, ó, de laçar a faixa. E vou fazer a entrada de Seoi Naguê aqui, que é o primeiro passo para aprimorar a técnica de Seoi Naguê, tá? Agora, segurei, vou pular agachado com a faixa em cima do ombro e voltar para treinar o equilíbrio e a explosão. Para treinar o equilíbrio agora, o próximo passo, eu vou pular agachado de um lado para o outro, direita e esquerda, sem perder o equilíbrio, pulando agachado, fazendo o gesto do Seoi Naguê. Vai! Mais um passo nesse treinamento agachado, eu vou pular e fazer o rolamento agora do Seoi Naguê. Vai! 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 Próximo passo desse treinamento sozinho agora, eu vou treinar a explosão. Eu vou bater esse golpe, só que de joelhos, ou melhor, de canela, tá? Eu vou pular, entrar sempre com a canela, tá? O joelho, ele fica aqui, ó, para frente. Eu não vou bater esse golpe assim. Então, Seoi Naguê, quando ele é batido assim, ó, eu machuco meu joelho e o golpe não tem pressão nenhuma, tá? Eu vou pular bem de joelho para frente e entrando no chão de canela. E depois eu subo o quadril e faço o rolamento. Ó. Era o último passo agora desse treinamento do Seoi. Eu tiro a faixa aqui, vou fazer um círculo no chão com a faixa e ficar girando aqui a minha parceira de treino aqui por fora do círculo, tá? E da hora que eu for para entrar, eu vou entrar dentro da faixa agachado primeiro, ok? Então, se você for para entrar, eu vou entrar no chão com a faixa e ficar girando aqui. Agora eu vou bater o mesmo golpe, a mesma técnica, só que de joelho dando impulso com o quadril para cima. Eu espero que tenham gostado aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo. Tchau. 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 Tchau.